Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Alguns dias atrás foi lançado um teaser do Velozes Furiosos 9. Tipo, mostra o Dom e a Lett naquela fazenda, onde acho que provavelmente eles estão tentando achar uma possível paz naquele lugar, né? Depois de tantas coisas que eles passaram. Eu acho que eles tentaram resolver, achar uma forma de descansar, né? E aí, agora, hoje, dia 31, que eu tô gravando esse vídeo, foi lançado o trailer, né? Ele foi lançado num show que teve, por causa do lançamento do filme, que vai ser provavelmente lá pra maio, né? Que vai ter. Então, teve todos os atores principais, assim, fazendo a apresentação. E lá foi lançado o trailer, e logo em seguida já foi lançado no YouTube. E o trailer já inicia assim, né? Com aquele teaser do início, mostrando eles lá na fazenda. Uma coisa curiosa que eu vi foi uma coisa que... Isso é impressão minha, mas eu acho que não é bem isso que aconteceu. Que é uma breve homenagem, que dá pra ver que é uma homenagem ao Paul Walker, né? Porque o Dom segura o filho dele, né? E aí, chama ele... Começa a conversar com ele e tudo mais. E aí, a Letty vem e entrega a corrente dele. Aí, entrega a corrente que foi o Dom que deu pra proteger ela, como proteção, pra ele. Dizendo que... Seu pai me deu isso como proteção, agora estou dando pra você. E aí, ele olha... Não sei se ele olha pra... Pra aquela situação, mas ele olha com uma cara que não gostou, né? Mas isso é impressão minha. Eu acho que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Não foi exatamente isso. Mas eu acho que ele sentiu uma coisa um tanto triste, né? Naquela cena. Eu acho que provavelmente pra destacar o lance da ausência do ator, né? O Paul Walker, que morreu. E esse trailer já revela muita coisa, assim, que deixa a gente surpreso já, por causa que mostra várias coisas, revelações, né? E uma das coisas que mais destacou também no trailer foi que o ator, que é o John Cena, que a participação do John Cena, na verdade, ele vai ser o irmão do Dom, né? Que vai ser o possível vilão também, que vai estar também com a Cypher, né? Que é interpretada pela Charisse Deron. E a outra revelação também é que o Han, ele não morreu. E isso já estava muito sendo comentado, de que tinha teorias. E eu não sei se aquilo é um vídeo oficial ou foi uma montagem que mostra naquela cena em que ele morreu, supostamente morreu lá no filme, no 3, em que o carro começa a pegar fogo e ele tá lá. E aí o outro protagonista lá do 3, que é o Sean, ele tenta ir lá salvar, mas não dá. E aí o carro explode e lá mostra que parece que ele tinha morrido, só que não, ele retorna nesse nono filme agora. E isso também deixa muito mais hypado pra assistir esse filme. Teve essa cena que eu não sei se é uma montagem que mostra uma pessoa rastejando no carro antes da explosão, que supostamente seria o Han, né? E eu não sei se isso é verdade ou não, mas parece que o ator Lucas Black, que fez o Sean, que é o protagonista do 3, né? O Drift, o Tokyo Drift, ele vai retornar nessa franquia agora, né? No nono. Ah, depois eu fui ver novamente o trailer e acabei deparando com um detalhe que não comentei no vídeo. O ator Lucas Black, ele aparece no trailer. Eu vi nessa cena aqui que provavelmente é ele. É o Sean, o personagem protagonista do Velozes 3. Então, a turma do Velozes 3 está aí. Tanto que esse japonês que tá controlando alguma coisa tecnológica, assim, ele também estava no 3, né? Só a equipe estava no Velozes 3, né? O Han, o Sean e aquele outro pessoalzinho lá, que ajudava eles. Então, foi um erro meu. E parece que ele vai ter um papel importante na participação dele neste filme. Não sei se vai ser curto, como que foi naqueles filmes anteriores que ele fez uma breve participação. E eu não sei também se o Jason Steta pode aparecer, mas eu acredito que ele não vai aparecer. Eu citei ele por quê? Porque a mãe dele aparece lá no trailer, né? Provavelmente é o Dom que tá falando com ela, né? Dentro do carro. Se ela apareceu lá, tem uma ligação também com a vilã lá, né? Que o personagem do Jason Steta, ele tinha umas certas contas a acertar com a Cypher, né? O The Rock não vai aparecer porque deu essa treta aí com o Vandese e tudo mais. Então, talvez no décimo filme, eu ainda não duvido nada se o Jason Steta possa aparecer. E outra também que deu a entender que parece que o personagem Brian O'Connor, que foi interpretado pelo Paul Walker, vai retornar na franquia. Agora, como eles vão fazer isso, eu não sei, né? Como é que eles vão elaborar e tudo mais. E isso fica muito mais possível por causa que a irmã do Dominique Toretto vai estar nesse filme, né? No trailer já mostrou, né? Tanto que já nos bastidores também, das gravações, mostra que ela tava lá também. O retorno dela também. O personagem do Brian O'Connor, eu acho que vai voltar também, né? Que eu não sei se vai voltar, mas eu acho que há uma possibilidade. Porque os irmãos do Paul Walker estavam nas gravações, nos bastidores. E talvez ele possa fazer uma pequena participação. Não sei se ele vai ser um protagonista do filme novamente, né? E vão usar os irmãos como modelo, né? De corpo e vão recriar digitalmente o rosto do Paul Walker, né? O trailer com bastante cenas de ação. Aquele tipo de ação que muitos críticos não gostam, né? Essa franquia é uma franquia que no começo era uma franquia de carros, né? Disputa de corrida, rachas e tudo mais. Polícia, mas ele foi mudando, né? A medida do tempo foi se tornando um filme de ação, né? E eu particularmente, eu gosto dessa franquia. Eu sou fã dessa franquia. Porque eu não sou muito fissurado naquele negócio que... Ah, tem cenas de ações legais e tudo mais, bem produzidos. Só que o roteiro não é bom. Eu não sou muito assim. A ação do filme já é uma coisa que, pra mim, já é satisfatório pela produção. É muito bem produzido. E eu gosto desse tipo de filme que tem esse tipo de ação, né? Outro filme que eu também curti, que é no mesmo estilo do Velozes 9, que foi lançado na Netflix. É o recente aí, Esquadrão 6, que tá... O protagonista é o Ryan Reynolds. Ele comanda um grupo, né? Que ele vai recrutando, né? No filme. É um filme que eu também curti pra caramba. O diretor acho que é o Michael Bay. É aquele lance, né? Que eu falo que o Michael Bay faz aquelas explosões muito, assim... Não tem muito sentido algumas explosões. Aquelas explosões muito exageradas. Mas a ação em si desses filmes, Toda aquela adrenalina... Isso me deixa empolgado pra assistir. É uma coisa que eu curto. Assim como o filme que teve o spin-off do Velozes, também eu curti pra caramba. Então, eu não sou muito ligado àquele negócio de que... Ah, o filme é ruim porque não tem uma trama legal. Não tem um roteiro bom. Mas nesse filme que vai ser estreado em maio, Velozes 9 tem até uma trama legal, né? Então é o retorno do Han. E parece que ele vai chamar o Chan também, né? Porque o ator Lucas Black, que interpretou o Chan no Velozes 3, ele vai retornar. Pelo que eu sei, parece que ele também vai retornar à franquia. E isso também é bem legal, também. Eu sempre curti esse negócio de trazer os personagens... Se também trazer aquela mina que o Han gostava lá, que foi interpretada pela Gal Gadot também... Inventar alguma forma aí de trazer ela de volta... Pô, se a Letty morreu nos filmes anteriores e ela retornou lá, por que não ela voltar, né? Apesar que agora eu acho que ela não vai... Ela tá fazendo Mulher Maravilha e tudo mais, né? Eu não sei, né? Mas seria uma boa também, né? É um filme... Esse Velozes 9, acho que tá sendo dirigido pelo... Aqui eu esqueci o nome do cara. O filme tá sendo dirigido pelo Justin Lee. Já fez outras franquias também do Velozes. Esse nono filme agora mostra que o Toretto tá enfrentando o seu passado, né? O passado dele começou a vir perturbar ele novamente, né? Agora, dessa vez, é o próprio irmão que está tentando ir atrás dele, né? Tentando matar ele, por causa que a Cypher também tá envolvida, né? Os dois estão tentando matar ele, né? Matar ele e a família dele, que no caso seria os outros protagonistas do filme, né? Que até no trailer mostra uma frase lá, né? Nem todo parente é família, né? Isso também se baseia na vida real, né? Eu acho que vai ter acrescentação de atores novos aí no fórum. O John Cena vai aparecer outros aí, que eu acho que não apareceram nas franquias anteriores. Mas esse filme tá hypado pra assistir, porque vai ter o retorno de pessoas que morreram, né? Que retornaram, né? O Han vai ter... Eu quero que tenha a participação do Sean também, né? Protagonista do 3. E uma possível participação, né? Do Brian O'Connor também, né? Então é isso. Se você também gosta ou não gosta, deixa aí no comentário se você curte essa franquia, né? De ação. Eu espero também, né? Que o Jason Stetan, ele volte a essa franquia, né? Principal. Não no spin-off. Provavelmente também vai ter sequência do spin-off deles também. Mas como teve esse negócio de que o Han não morreu, então entra naquela história de que ou o Descartes Shaw não conseguiu matar ele e falhou e ele não ficou sabendo disso, né? Ele não percebeu que ele sobreviveu naquele momento. Ou ele explodiu o carro de alguma forma pra que ele não morresse e criasse essa cena de que o Han estaria vivo, né? Ele deu uma brecha pra ele não morrer, né? Ou ele fez aquilo pra o cara não morrer, né? Mas eu acho que isso tá fora de cogitação porque tanto no filme do Hobbes e Shaw, o Descartes Shaw fala umas frases lá no finalzinho do filme que ele se arrepende de muitas coisas que ele fez no passado. E isso ele fala diretamente com a referência da morte do Han, né? Então ele acho que não sabe que ele tá vivo, né? Que ele tentou matar ele, mas ele sobreviveu. E eu acho que ele pode voltar, né? No décimo filme, né? Seria uma boa também, botar todos os protagonistas dos Velozes seria maneiro. Eu curto esse negócio. Colocar o protagonista do 3, de todas as franquias e tudo mais. Seria uma boa, seria legal pra caramba colocar todos os atores aí juntos. Então é isso, deixa aí no comentário se você curte ou não o filme. E deixa a sua avaliação no vídeo e o que você espera, né? Do filme, deixa aí no comentário. Então até o próximo vídeo.